Querido Luke, nos apaixonamos tão rápido. Eu quis te escrever pra preencher as lacunas que não tivemos tempo de preencher. É isso que precisa saber sobre mim. A música é tudo pra mim. Mas sempre que eu tento escrever uma música original, meus problemas médicos me atrapalham. Querida Cassie, sou um fuzileiro de terceira geração. Eu pensei que me alistando podia recuperar o respeito do meu pai, mas agora que tô aqui, tô começando a entender que não tô fazendo isso por ele, tô fazendo por mim. Vamos! Meu querido marido. Minha amada esposa. Se fizermos isso, sim, isso tem que parecer normal como um casamento de verdade. Isso te dá um ano de plano de saúde grátis. E fingir que... Que nós nos gostamos. Que nos amamos e... Tomem cuidado aí. Senhora, tô ligando porque o seu marido se feriu em ação. Eu não sei o que está acontecendo para mim. Você pode me ouvir? Oi. A gente tem que continuar fingindo por uns dois meses, até eu voltar a andar. Não foi isso que nós dois combinamos. Vamos superar isso. Adoro o jeito que você olha pra ele. É tão verdadeiro. Você não acredita no amor. Seu coração tá acelerado. Eu não estou amando. Legenda por Sônia Ruberti